Baú das Recordações Neste espaço pretendemos recuperar algumas histórias, aventuras, vivências e experiências do povo que muito bem nos sabe contar como era o antigamente. Leais à banda, seguros, e que nós sabíamos, quando saímos de casa, nós sabíamos que os íamos encontrar. Que marchas e compositores é que o senhor gosta? Por exemplo, antigamente, alguma marcha que tenha ficado na memória? Ora bem. Compositores antigamente? Hoje, hoje, e a partir de quando aparece a internet e aparecem os computadores e isso tudo é fácil de adquirir música. Mais acessível. É fácil de adquirir música. Naquele tempo, quando eu comecei aqui, as músicas eram necessárias. O que é que a fazia? Mandava buscar uma peça, falava com... Eu tinha sido também colega na banda militar, o Sargento Simões, falava com ele, perguntava-lhe que músicas é que ele tinha. Ele dizia-me, tem estas marchas assim, tem esta peça assim e tal... Falava com a direção, mandava-se buscar. Do continente, aparecia músicas, aparecia, por exemplo, na Calheta ou na Ribeira Seca ou aqui ou ali ou na Terceira. O meu irmão António Tomé foi uma pessoa muito, muito, muito especial para mim, além de irmão, muito especial porque eu pedia-lhe uma peça que ele conhecesse lá, uma peça distante ou a marcha de concerto e isto e tal. E eu copiava e mandava-me. O meu irmão copiou-me, não digo milhares, mas centenas e centenas de papéis ele copiou para mim. Portanto, era disto que é mais... João Pedro Mineiro era um compositor e outros mais. Mas agora, recentes, tem vários. Um que eu tenho muito contato com ele através da internet é o maestro Valdemar Sequeira. Nós conversamos através da internet e também já tive o prazer de cumprimentar e falar com o capitão Amílio Caramorais, com também o maestro Álvaro Reis, também já conversei com ele através do telefone. e gosto muito das composias. Ah, mas já há vários. Alexandre Fonseca, Álvaro Reis, Valdemar Sequeira, Amílio Caramorais e outros mais que gosto muito. Hoje, 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 hoje é fácil, hoje é fácil de adquirir música. Vai ser a internet e elas estão lá. Agora, agora, isto serve de conselho para algumas pessoas que, por estarem à frente de uma banda, já se julgam maestros e grandes maestros. Não, é preciso cuidado. O melhor conselho que eu dou é eles terem sempre os pés bem sentos no chão, que é para, se algum dia acontecer uma infelicidade de caírem, que caiam de forma que não se magoem. Porque, querendo subir demais, a queda é maior, a queda pode ser fatal. Porque, ouvir uma marcha de concerto, uma peça, seja ela clássica, semi clássica, pop ou rock, ou vilha, na internet é uma coisa. Os papéis vêm, mas os músicos ficam lá. E eu, infelizmente, e eu sou crítico nisto e sou contra isto, porque não só compromete a instituição, como compromete os próprios músicos, que tenham a certeza que não se sentiam à vontade a ouvir tocar uma coisa que não deviam estar a tocar. Que é meter uma marcha, ou seja o que for, à frente de um músico, e não tem banda para complementar o que está escrito e levar isso para a rua. Porque, infelizmente, e já ouvi, bandas que não têm capacidade, infelizmente não têm, porque falta, falta o miolo. E aqui eu condeno isso. Tenham, tenham paciência. Nós temos, hoje, temos acesso aos catálogos, Vem, portanto, o grau de dificuldade 2, 2,5, 3. O grau 3 já é preciso cautela. Mas, então, se quiserem meter o grau 4, paciência. Tenham paciência. A não ser que façam uma seleção em toda a ilha. E aqui eu, eu sou crítico, porque eu sempre disse, às bandas por onde eu passei, eu sempre disse, nunca devemos meter a igreja dentro da Irmida. A igreja não cabe dentro da Irmida. Ponto final. É um conselho que fica. Estar mais os papéis para os moços que têm. Exatamente, exatamente. É preciso olhar. Se eu tenho 20 músicos, eu tenho que amanhar música para 20 músicos. Se eu tenho 50, eu vejo a qualidade desses 50, e eu arranjo música para aqueles 50. Mas cuidado, cuidado. Eu até... Eu vou dizer isto porque... Isto é mau. Isto é mau. Isto é mau. Eu há dias fui criticado porque ensaiava músicas do Simões e de outros. Eu toquei música do Simões, eu toquei músicas do Amaral, eu toquei música do Paquete. Isto são... Eram todos... Isto eram músicos. Foram músicos da banda militar. Mas eu não tinha possibilidades de mandar escolher música ao continente. Como? Eu não tinha internet. Eu tinha que me valer. Agora tem uma coisa. É que eu toquei uma peça que o Simões me arranjou, chamada Superba. Infelizmente, hoje, hoje, não tem banda nenhuma das Pedras Brancas para cá que toca aquela peça. Não tem. Não tem. Isto é real. Tem. Tem. Uma seleção dos músicos. Eles vão ter que fazer uma seleção. Certo. Portanto, não... Eu gosto, eu admiro imenso... Olha, eu tive um colega meu na banda militar chamado Reginaldo Serpa das Neves, natural da Prainha do Norte do Pico. Foi também uma zona de muitos bons músicos e muitos... Muitos e bons. Hoje está já na reforma, na reserva, mas chegou a Coronel. A Coronel, músico. E aquele eu hei de lhe prestar sempre uma grande homenagem porque aquele subiu a pulso. Aquele nunca foi de empurrão. Nunca foi... Anda cá, tu... Eu quero é que tu vais lá. Não. Ele foi a pulso. Ele subiu com o suor do seu rosto, com a persistência que teve em atingir o que quis. E esse aí eu tenho que olhar para ele sempre com grande respeito, grande admiração e uma grande amizade porque ele soube trilhar o caminho com humildade, com simplicidade, com trabalho e honra. Certo. Bem, o senhor já falou aqui das margens dos compositores. Lembra-se do primeiro concerto e saída que fez? Foi na Banda Militar? Foi aqui no topo? São Vantão? No resto da ilha? Ou na América? Concerto e... Em termos de músico? Como músico? Deve ter sido aqui no topo, certo? Sim. Portanto, como músico, eu, como sabes, eu aprendi música aqui na Recreito Pensa, saí a tocar trompa, tinha 11 anos, um passo dobro chamado campeão e formei do lado esquerdo da banda por fora, campana da trompa, que aquelas trompinhas de Nossa Senhora ficavam para fora, não é? É um pouco de responsabilidade. Saímos. 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 No domingo de Páscoa, e saímos, mas eu, isto foi no domingo, ao primeiro dia do ano, eu sei que nós saímos ali de pé da sede e fomos para baixo para o pé do Império e ficámos virados para a casa do Manoel Jacinto, e o Clube União tinha vindo de baixo para cima e estava formado ali na, praticamente na esquina da casa do Sr. Germano, virado para cima. O teu tio, o Álvaro, vindo e diz, olha, o Eduardo já está de quarto. E nisto, eu comecei a tremer, o boné, eu vi a pala de boné a tremer em cima, as minhas pernas a tremer e eu estava cego para aquele acabado. E, portanto, foi aí, foi a minha primeira saída na filha harmónica. E o primeiro concerto, pois, o primeiro concerto, naturalmente, foi com a Recreito Penso na Festa do Espírito Santo. Logo à frente. Não sei se foi na ação, se foi no ano seguinte. Então, aí, já não posso dizer, porque depois recordo-me quando depois passei a tocar trompete e, logo, pela primeira vez que estava a tocar na Ponta do Bonco e vou tocar um passo do chamado Major Rato. Tinha umas chamadas na trompete e eu vi-me e diz, gente, quando o meu irmão Antônio Tomei, que era o mestre, e quando ele diz Major Rato e eu fiquei... Porque eu nunca fui uma pessoa descontraída a tocar a música. Eu fui sempre um bocadinho de nervos e, além de nervos, senti sempre o peso da responsabilidade. Quer como músico, quer como mestre da filha harmónica, senti sempre aquele peso da responsabilidade. Nunca tive... Se correu bem, correu. Se não correu bem, tu tens de correr. Não. Tinha sempre aquela responsabilidade e aquela... Exatamente. Fazia sempre para dar o seu melhor e correr-se bem. E correr-se bem. Como é que era a banda militar? Uma boa escola dos campos antigos, que hoje em dia, se calhar, já não é muito usada cá na ilha. Sim, hoje. Hoje em dia temos algum músico cá na banda militar. Eu não estou a falar disso, mas, antigamente, havia muitos músicos. Muitos, muitos, muitos. Aqui, esta freguesia deu muito músico para a banda militar, muito músico. Posso citar alguns. O Sr. Joaquim Reis, que era Irmundo de Sr. João Costa, foi, no seu tempo, foi considerado o melhor gladinete de Portugal e o quinto da Europa. Era um músico espetacular. O Tiberio Freitas, era o meu primo. Um irmão do Sr. Pedro Brasile, do Pedro Mestre José, que mais gente chamava, José Otávio. José Otávio foi... As melhores trompetes. Uma das melhores trompetes que passou pela banda militar até hoje. Era um músico, um músico espetacular. Foi o músico que eu mais admirei em termos de execução e de divisão. Eu... Isto é, isto é, isto é, isto é a verdade. Eu adorava, eu adorava ouvir o José Otávio a tocar pela divisão, pela maneira como ele se expressava na trompete. Foi um músico, um músico que devagar, devagar voltarei a ter o prazer de ver aqui. De ouvir uma trompete assim. Sim. O Elidio Brasil, Domingos Brasil, Delmar, um filho do Sr. João Soares, Luís Botencourt, que era de São Rontão, filho do Sr. Zavento. Tenho medo de deixar algum atrás... Acho que isto está mais ou menos... E todos na mesma altura? E eu, não, quer dizer... Não decoram todos na banda? Juntos? Foram músicos que passaram. Foram aos poucos. O que eu apanhei lá dentro? Esse é o meu primo Tiberio, o Delmar, o Domingos, o Luís Botencourt e eu. Portanto, isto do meu tempo. Os outros foram todos... Os da Otávio foi anterior a mim. É certo. Mas a banda militar, naquele tempo, naquele tempo, a primeira coisa, nós estávamos lá, aquilo era uma autêntica família. O subjefe mesmo dizia, eu não quero que os sargentos, não quero ver os sargentos contra os soldados, ou os soldados contra nós e tal, eu quero uma família e realmente aquilo era uma autêntica família. Era uma autêntica família. Nós brincavamos, cabos e soldados brincavam, mas os sargentos brincavam conosco. Quer dizer, eu hoje, eu sinto uma saudade deles. Eles marcaram-me tanto que eu, hoje, sinto uma saudade como se eles fossem meus familiares. Isto é realidade. Eu estive há pouco, em novembro, estive em São Miguel e tive o prazer de me encontrar com dois ex-colegas que vieram, souberam que eu estava lá. Aliás, eu tinha dito, através da internet, que ia estar lá e vieram ter comigo e passei uma tarde, um domingo espectacular com eles. E depois, aquilo era um autêntico conservatório de música. Quer dizer, nós... Todos respiravam música lá dentro. Sim, nós tínhamos os soldados, os soldados e cabos, tínhamos a obrigação de estar na sala de ensaio, da segunda à sexta, das nove ao em dia, das duas às cinco. E era estudar, dar leções, estudar, dar leções, ouvir. Tínhamos ensaios, segundas, quartas e sextas, das nove e meia às onze e meia. Então, viemos com a banda, uma ocasião viemos à terceira fazer um concerto do 10 de junho, damos um concerto no Jardim D'Angra, não no Jardim D'Angra, não no Jardim D'Angra, damos um concerto no Teatro Angrense e outro na Praia da Vitória. Foi assim. E a Comissão de Festas de Angra convidou-nos para nós virmos às São Joaninas. Fomos para São Miguel. Eu gostava que todos os músicos ouvissem isto. Nós fomos para São Miguel. Músicos profissionais, não é? Músicos profissionais, ensaiar um repertório naquele espaço de tempo entre 10 de junho e 24 de junho. Estou para apresentá-lo lá. Um repertório para vir apresentar nas festas, tem um recorte de um jornal aí em casa, ele deve estar ali para dentro guardado, em que o título era se era difícil de entrar, mais difícil era sair do Jardim D'Angra. Nós olhávamos ao redor, só se via cabeças. Estava repleto o Jardim D'Angra. Era só. E ensaiávamos todos os dias, nove e meia, onze e meia, duas e meia, cinco horas. Todos os dias, dois ensaios. Ora bem, os músicos da banda militar, por exemplo, depois de nós entrarmos no quadro permanente do exército, somos considerados músicos profissionais. E eu estou a falar naqueles músicos que lá estavam, que eu também fazia parte, ensaiar duas vezes por dia, uma semana, para nos podermos apresentar ali. Isto é algo. Isto é trabalhar. Isto é trabalhar. Portanto, a banda militar era algo espantoso. Eu hoje faço a pergunta, como é que ela está hoje? E a resposta que eu ouço é, não tem nada a ver já com o teu tempo. Está totalmente diferente. Para terminar e não demorar mais, eu vou pedir um conselho para os mais jovens. Para os mais jovens, ora, primeiramente eu vou falar, eu vou falar, porque eu tenho uma coisa, é que eu sou sincero. O que eu tenho a dizer, eu gosto de olhos nos olhos. e não mando recado por ninguém. Portanto, eu vou dar um conselho aos jovens todos das quatro bandas aqui da Ponta do Topo. Porque eu quero sublinhar isto. Eu respeito o Clube União como instituição e como uma filha harmónica que nós queremos que ela esteja sempre viva. Assim, de igual modo, a Recreito Pensa. De igual modo, a Nova Aliança. De igual modo, a Recreito Louradores. Eu não desejo mal a estas bandas. Antes, pelo contrário. Antes, pelo contrário. Aliás, houve alguém que eu vou dizer com pouco juízo, com pouco juízo, que me disse, eu e o José Otávio, a única coisa que nós tínhamos feito nesta freguesia para as bandas, era não as deixar morrer. Eu acho que contribuí muito mais, e o José Otávio também, do que apenas segurá-las. Mas eu digo a esse senhor uma coisa. Se eu tiver o grato prazer dele ouvir estas palavras, dou-lhe um conselho. Não vás tão depressa lá acima, porque a queda pode ser fatal. Ora bem, o que eu penso aos mais novos, e um conselho é que eles sejam persistentes, os que estão nas filhas harmónicas, que sejam persistentes, independentemente da banda que for, seja o clube, seja a Recreio Penso, seja a Nova Aliança, seja Recreios Louvadores, sejam persistentes, que vão aos ensaios porque, e quando eu vejo uma filha harmónica aqui em baixo, seja ela qual for, eu quero que ela desempenhe quanto melhor o seu papel, melhor para mim, para nós. Porque eu orgulho-me de ouvir uma banda aqui da minha terra a fazer boa figura, aqui da minha freguesia, do meu conselho, da minha ilha. Eu ouvi uma banda uma vez nas velas, teve azar, teve azar, num desfile, teve um azar, e ela quando parou, houve um senhor do lado do passeio, que deu uma gaitada, e eu dirigi-me a ele e disse, se o senhor soubesse quanto trabalho deu àqueles homens para virem aqui e acontecer aquilo, o senhor não se ria. O senhor dava-lhe palmas para os apoiar, porque é muito difícil. E, portanto, e esses que não estão ainda inseridos nas filhas harmónicas, se forem, se as filhas harmónicas fizerem, tiverem escola de música, que assistam à escola de música e sejam músicos para a gente daqui a mais um a dúzia de anos, se ainda estivermos por cá, podermos sempre assistir a festas em que as nossas bandas estejam incluídas. Não deixem, não deixem de morrer uma tradição centenária, centenária, que é as nossas bandas e as bandas... As bandas filhas harmónicas, as bandas filhas harmónicas são pilhares da nossa freguesia, são pilhares da nossa cultura. Vocês já se imaginaram? Vocês já se imaginaram uma procissão ou uma coroação sem uma banda filha harmónica? Deve ser triste. Deve ser triste. Eu nunca assisti a isso. E Deus permita, Deus permita que eu nunca, nunca exista e possa ver uma desgraça dessas. Deus me livre, Deus me livre. Nem que eu tivesse de tocar numa cana e fazer uma música como aquela que a gente fazia quando éramos rapazinhos. E uma mensagem para chegar à sua idade? A música é uma boa solução para chegar à sua idade? Acha que dá mais problemas ou dá mais alegrias? A música é um motivo bom para chegar aos 70 pontos? É, é porque... É verdade que nós encontramos muitos obstáculos, não é? Mas a música, olha, como sabes, eu tinha deixado, há dois anos, tinha deixado a música, tinha posto ponto final e não era, não estava no meu horizonte voltar à música, não estava. Estava completamente fora disso, não é? Acontece que a Recreios Laboradores ficou sem o seu maestro e ele não quis. Falaram depois a mais três, três pessoas que têm condições para estar à frente de uma banda, não quiseram, vieram ter comigo, pediram-me, eu a primeira vez disse que não. Então, eles voltaram, dali a uma semana voltaram, não havia forma e eu que gosto muito das bandas e gosto muito da música, eu não tive coragem de voltar às costas a uma banda centenária, a Recreios Laboradores, uma banda que também me diz muito, é claro que trabalhei lá 15 anos, 12 consecutivos, depois mais três, e lá estou outra vez, a ver se nós conseguimos que ela se segure mais uns anos até fazer crescer alguns músicos para ela vingar desta situação. Então, a Recreios Laboradores, uma banda que, quando eu deixei, tinha acima de 40 músicos e chegámos a tocar com 62 músicos e ela hoje, para chegar aos 20, temos que pedir dois ou três emprestados. Mas, eu não é que eu não sou, eu não sou a salvação, eu não sou a salvação da Recreios Laboradores, a salvação passa pelos músicos, passa pelos músicos. Os músicos da Recreios Laboradores, os que estão, e há alguns que possam inclusivamente ajudar, eles é que serão os salvadores da Recreios Laboradores, não é o Eduardo. O Eduardo, o Eduardo, simplesmente, está a dar a sua colaboração, a tentar, a tentar que ela não feche a porta. Tentar que ela não feche a porta. Porque, se uma banda hoje, qualquer uma das bandas, se fechar a porta, esqueçam-se. Ela não volta, ela não volta a reabrir. Não volta. Isto é, isto é. A maneira que, atendendo a isto, é, porque há uma coisa aqui engraçada. É quando eu deixei a Recreios do Pesso, foi a última banda que eu vencedei. Quando eu deixei a Recreios do Pesso, isso parecia que tinha, tinha caído um nisso. Isso era uma, isso foi uma, isso foi uma, isso foi uma coisa, uma coisa feia. Foi uma coisa feia. Veja agora. Que viram a Recreios Laboradores, a nadar em seco, ninguém falou. Ninguém falou. Ninguém se preocupou. Não havia, pelo menos eu não havia ninguém preocupado. Estou a falar, em relação, quando o aconteceu, é eu deixar. Mas eu deixei a Recreios do Pesso numa altura certa. Eu deixei a Recreios do Pesso numa altura certa. Américo, isso é sim. Porque, quando eu deixei a Recreios do Pesso, ela, ela estava, ela estava a navegar bem. Estava a navegar bem. Se eu me deixo ficar, até fazer a festa de Nossa Senhora do Rosário, aí eu não sei se ela tinha sobrevivido. Porque na festa da Senhora do Rosário, é que levantou. O vulcão é que levantou ali. De maneira que eu não estou contra as outras bandas. Antes, pelo contrário, respeito-as todas e quero o bem delas. E, para as pessoas, para as pessoas, Oxalá, que muitas dessas pessoas ouçam esta gravação. Essas pessoas que estão preocupadas, por causa de ter voltado à música, só lhe dou um conselho. Estejam descansados. Não vos faço mal nenhum. Nem vos faço sombra. Nunca fiz sombra a ninguém. Nunca tirei nada a ninguém. Nunca roubei nada a ninguém. Não devia ser agora depois de velho. E eu estou velho. Estou velho e doente. Para andar a levar porrada. Como tenho levado. Porque basta. Porque eles vão pensar uma coisa. Os telhados. Os telhados têm vidro. As portas têm frestas. As janelas têm frestas. E eu tenho, 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 felizmente tenho, muitos bons amigos. E também tenho muitos bons inimigos. Mas esses inimigos até me fazem bem. Porque quando eu os encontro, tenho sempre um sorriso para eles. Talvez os incomode com um sorriso. Se eu me zangasse, talvez seria melhor. Ok. Então, uma mensagem para quem nos ouve. Um sorriso. E se calhar experimentar a música. Quem nunca experimentou. E levar a música para... Exatamente. Para chegar à sua idade. Assim, alegre e bem disposto. Alegre e bem disposto. Foi sempre uma coisa que eu tive. Foi sempre gostar de estar num lugar. E haver boas exposição à minha volta. Contar umas andotas. Sorrir faz bem. E não nos amarrarmos com casilhas. Eu gosto muito de conversar com os maestros. Esses que gostam de conversar. Porque há alguns que não gostam. Não gostam porque já são grandes. Mas já há outros que gostam. E a gente troca impressões. E conversamos. E eu gosto. Eu gosto. Porque lembro-me sempre disto. Nasci sem saber. E vou morrer a aprender. Faremos tudo para a semana. Trazer mais histórias do povo que respeita. E vive com muita alegria. Afastando assim as mágoas para o lado. Um muito obrigado. O Sr. Eduardo Borba. Baú das recordações. Neste espaço pretendemos recuperar algumas histórias, aventuras, vivências e experiências do povo que muito bem nos sabe contar como era o antigamente. O Sr. Eduardo Borba. 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 O Sr. Eduardo Borba.